Música Essa daqui é uma ceifadeira a gasolina da Bruden, que é uma marca nacional. Vamos falar um pouco mais dela, Adriano. Esse é um equipamento extremamente profissional e industrial, então ele é para alta quantidade de gramas. Você tem uma partida fácil, leve, um motor com 5 cavalos e meio de potência, da marca Subaru, que é motor japonês. Quer dizer, motor de qualidade, com baixo nível de ruído e com economia de gasolina. Com certeza. A gasolina a gente coloca ali, né? Coloca aqui, né? Coloca o óleo do motor do quarto para fazer a lubrificação. Apertou aqui, ligou a máquina. Fora isso, vem com o recolhedor de pó. Você tem 5 ajustes de tamanho, fácil com um toque, você agiliza todos. Sensacional. Para você definir o tamanho da grama. Sensacional. Tem garantia, claro, como tudo aqui na Dutra Máquinas. Você encontra aqui, olha, excelente qualidade, um atendimento nota mil. Tudo isso é Dutra Máquinas, especialmente para você. Tchau. 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 Tchau.